Senhoras e senhores, o espetáculo vai começar com vocês, Miguel Falabella. Tijuca, renasce mais bela, azul e amarela, é nossa bandeira, prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem a Unidos da Tijuca, sai de baixo, lá vem Tijuca, da fala mais bela, canta morel, Se a arte é do povo, encerra de novo, Miguel, meu arcanjo, Miguel, sai de baixo, lá vem Tijuca, da fala mais bela, canta morel, se a arte é do povo, encerra de novo, Miguel, meu arcanjo, Miguel, sentado à beira da guarda-marra, Um beijo em minha inspiração, pureza no dedo das águas claras, na minha imaginação, pra sempre Maria, divina senhora, no chão de estrelas, assim que, soltando o dedo da liberdade, O cidadão e volta preferencia, palavras que tornam direte, por coração, o âncula, e construção, toma lá, dá, 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 é do povo, morena, faz o povo quebrar, Salse, merengue, dançem, no pé da cor batirei Oh, cala a boca, deixa a moça falar Que coisa linda, bichão, toma lá na cara Com o coré, rapaz, um pouco de entrar Salse, merengue, dançem, no pé da cor batirei Oh, cala a boca, deixa a moça falar A sorrir, a sorrir Das mesas que a vida vem brilhar Emocionar, emocionar, em muitas obras musicais La mancha sonhador, nas veias da paixão No universo de luz e ação Oh, fui, fui Juntar os cargos da memória No brilhante cenário de glórias No fim de um show de carnaval Oh, patio, julga, julga Renar que mais bela, azul e amarela É nossa bandeira A artista folião A lágrima no olhar No palco da ilusão Não vou me segurar Sou eu, na barca de espirar Sai de baixo, amém Te enxugar Na palavra esfera Canta, morel Se arde a do fogo Ensina de novo Miguel, meu arcanjo Miguel, sai de baixo, amém Te enxugar Na palavra mais bela Canta, morel Se arde a do fogo Ensina de novo Miguel, meu arcanjo Miguel Canta, morel Canta Canta, morel Música Que confusão, toma lá, dá cá Quebra o coco morena, faz o coco quebrar Sal, se mirei, me dancei, no pé da cor batirei Oh, cala a boca, deixa a moça falar Que confusão, toma lá, dá cá Quebra o coco morena, faz o coco quebrar Sal, se mirei, me dancei, no pé da cor batirei Oh, cala a boca, deixa a moça falar A sorrir, a sorrir Das cerdas que a pior é que pegar Emocionar, em lindas obras musicais A manchação e a dor, as filhas da paixão O universo de luz e ação Fui, 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 julgaram os cargos da vergonha O brilhante de glórias No fim de um show de carnaval Tijuca, remate mais bela Azul e amarela, remate mais bela Artista atoneou, a lágrima do olhar No palco da ilusão, não vou me segurar Sou eu, na barca de esquina Sai de baixo, nada vem Tijuca, da pala mais bela Tanta morel, minha bela Sai de novo, em cena de novo Miguel, meu arcanjo, Miguel Sai de baixo, nada vem Tijuca, da pala mais bela Tanta morel, sai de novo Em cena de novo, em cena de novo Miguel, meu arcanjo, Miguel Miguel, meu arcanjo, Miguel Miguel, meu arcanjo, Miguel Tijuca, da pala mais bela Tanta morel, sai de novo Salve Miguel, meu arcanjo, salve Miguel, meu arcanjo, salve A unidos da Tijuca Na barca de esquina Salve Miguel, meu arcanjo, salve Salve Miguel, meu arcanjo, salve